Oi gente, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, vou mostrar alguns pés de fruta que eu tenho aqui no meu quintal, começando com essa belezura aqui, o meu pé de pitaya. Gente, ele nunca deu fruta, ele até deu uma, saiu duas frutas do ano passado, eu fiquei super contente, mas infelizmente não vingou. Aqui eu tenho esse pé de manga, eu não sei a qualidade dessa manga, porque foi o meu marido quem plantou aqui, é semente, ele plantou semente e tá bonito. Ô misericórdia gente, as minhas galinhas tá tudo me bicando. Aqui pessoal, tem um pé de abacate, um pé de abacate enorme, todo o ângulo de abacate. aqui eu tenho mais um pé de manga, também não sei dizer a vocês que tipo de manga que é essa. aqui é um pé de acerola, essa acerola aqui também, todo ano ela dá, e aqui gente já tem um pé de jaca. Esse pé de jaca ele nunca deu fruta, eu acho que o ano passado eu encontrei uma fruta e eu fiquei super contente, achei que ia ir para frente né, ia vingar, mas infelizmente não vingou. Fiquei esperando a jaca, mas infelizmente a frutinha ela secou. Aqui gente, o pé de manga, essa manga tome, esse aqui todo ano ele dá bastante manga. E aqui gente, já tem um pé de jabut, tem um pé de jabut cabra, olha como ele está de fruta, eu acho que logo, logo vai ter fruta. Olha só. Quanta fruta, que maravilha. Nossa, lindo demais. E aqui gente, tem um pé de limão rosa, deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês, tem um pouco de limão ainda, na verdade é porque ele deu bastante limão e a gente não vence utilizar limão. Tem até alguns limão maduro, olha só, eu ainda não colhi. E aqui a gente colocou essa tela aqui por causa das galinhas. Quanto limão ainda tem? E aqui gente, eu tenho o limão tai chi, ele também tem limão ainda. Na verdade esse daqui, ele deu bastante limão. Esse é o limão que eu mais utilizo. Olha que belezinha. Coisa linda gente, olha. Olha esse limão natural gente, naturalzinho. Que maravilha. Olha aí gente. É lindo demais né. E aqui pessoal, nesse espaço aqui, então, eu plantei um pouco de grama. Aqui eu tenho mais um pé de limão. Na verdade, esse aqui é um broto. Ele estava grande, ele começou a secar as folhas e eu cortei e agora está saindo os brotinhos. Aqui eu tenho um pé de alecrim. Ele está pequeno ainda. Aqui é mamão. Olha lá as florzinhas, logo logo tem mamão. Se Deus quiser. Aqui é uma muda de banana. Mais um pézinho de mamão. E aqui um pé de banana. Gente, essa bananeira, o bom dela é que ela não é aquela bananeira que vira aquele torcerão, que sai bastante e fica muito cheio. Ela não é. Ela é assim mesmo. Esse pé aqui já está adulto. Ela é pequenininha assim mesmo. Mas as bananas são muito boas. Inclusive, é incrível porque o pé é tão pequenininho e o castro de banana realmente é bem grande. Aqui mais um pé de mamão. Está assim com as folhas feias, gente, mas é porque está muito frio. Está muito frio, está serenando bastante a noite. E aqui eu tenho mais outra muda. Tem banana. Então, gente, se vocês gostou do vídeo, compartilhe, comente. Deixe o seu joinha aí. E desde já agradeço a todos. E até o próximo vídeo.